Neste vídeo mostraremos então qual seria o processo para que você faça também em sua casa ensinaremos quais são os produtos ideais para você utilizar em seu arranjo estes são alguns produtos que utilizamos para fazer os arranjos mas é claro, tudo isso para que o seu arranjo ele fique incrível e com uma boa drenagem para que não tenha problema posteriormente das suas plantinhas morrerem vejam que delícia é fazer e mexer nessas plantinhas e nós temos todos os produtos aqui para você poder fazer um lindo arranjo também você também pode vir a nossa loja escolher o vaso, as plantinhas e fazemos na hora para você como vocês repararam este vaso não tem furo então a nossa preocupação é muito mais com a drenagem por isso acrescentamos argila no fundo, uma camada generosa para que todo o acúmulo de água fique nesta parte uma outra coisa também que colocamos foi a perlita misturada ao substrato como casca de arroz carbonizada também que ajuda na drenagem, o enraizamento e no desenvolvimento da sua planta pois o carbono é excelente para o desenvolvimento delas neste vídeo você terá o privilégio de ver dois tipos de arranjos no primeiro caso ele não tem furo e no segundo caso fizemos vários furos nesta bacia e conseguimos colocar todos os tipos de suculentas que o nosso cliente escolheu para colocar em um mesmo arranjo ficou sensacional, um arraso, não é? inscreva-se em nosso canal e você terá várias dicas para você poder fazer adubos orgânicos arranjos e muito mais veja agora tudo o que temos aqui Avenida General Carneiro, número 2515 Sorocaba venha conhecer a maior loja de eletrônicos de Sorocaba e região a Eletro Outlet com variedades de produtos como caixas de som, câmeras de segurança, produtos gamers, suporte veiculares e muito mais aqui você encontra o melhor atendimento e estacionamento gratuito na parte de cima e na parte de baixo de nossa loja e juntamente fazemos parte das suculentas que tem um espaço totalmente agradável para você, sua família e amigos contando com uma cafeteria com deliciosos salgados, lanches artesanais, café expresso, caputino e até mesmo suco de detox e além de tudo isso, a suculentas te proporciona variedade de vasos, terrários, terras, substrato e mini suculentas e se você gostou, compartilhe com seus familiares e amigos e deixe já o seu like não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube lá a gente ensina várias dicas que eu tenho certeza que vocês vão querer aprender venha já com sua família e até mesmo com seu pet, pois ele é muito bem-vindo aqui Tchau Tchau Tchau